Olá, meu povo! Mais um Diário de Gravidez aqui pra vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre a semana 31, 32 e 33. Um só de três semanas aqui, porque já tá chegando no final, já está chegando, as barrigonas estão gigantes. Na semana 31, ele estava do tamanho de uma abóbora menina. Na semana 32, ele estava mais ou menos do tamanho de um pé de couve. E na semana 33, que é a que nós estamos aqui finalizando hoje, tá do tamanho, pesa quase que o mesmo que um abacaxi. Gente, literalmente, tô carregando um abacaxi. Seu bebê chegou a um marco de 2kg e mede por volta de 44cm. Nessa fase, a criança já começa a se posicionar pro parto e normalmente fica de cabeça pra baixo. Seu médico vai monitorar com atenção a posição do bebê nas próximas semanas. Alguns bebês resolvem ficar sentados e podem prejudicar a perspectiva de parto normal. A cabeça do seu bebê ainda é relativamente flexível e os ossos não se fundiram completamente. Um dos motivos pra isso é facilitar a passagem pelo canal do parto. Mas os ossos do restante do corpo estão ficando bem mais rígidos. A pele do bebê também perde um pouquinho daquele aspecto vermelhado, enrugado. E se for o seu primeiro filho, como é o meu caso, há mais chances do bebê encaixar a cabeça na pelve esta semana, pressionando seu colo do útero. Pode ser que seus pés e suas mãos comecem a inchar, principalmente no fim do dia. Está bastante inchado, o pé principalmente. Surpreendente é que beber bastante líquido, na verdade, ajuda a amenizar o inchaço. Seu corpo, em especial os rins e seu bebê, precisam de muito líquido. Portanto, beba bastante água. Se o inchaço vier muito de repente, porém, nas mãos e no rosto, não hesite em procurar o médico. Pode ser sinal de pré-eclâmpsia, uma perigosa elevação da pressão arterial, a qual estão os sujeitos as gestantes, às vezes até aquelas que sempre tiveram pressão baixa, que é o meu caso. Então, falamos sobre a semana e o tamanho do bebê. Agora, vamos pro tópico 2, que são os cosméticos e produtinhos usados na gravidez. Eu estou usando o quê? A mesma coisa. Então, não vamos falar nada sobre esse assunto, porque eu não estou usando mais nada de diferente, não é mesmo? Vamos pular. E exames, eu fiz o ecodoppler, que é o exame para ouvir o coraçãozinho dela. Eu vou deixar aqui um pedacinho para vocês do dia que eu fiz o exame. Tópico 3, minhas roupas e o corpo. Essas últimas semanas foi a última vez que eu comprei roupa para grávida. Eu comprei esse vestido, comprei mais dois, três vestidos, porque são folgadinhos e, como eu disse, eu sempre levo em consideração roupas que eu vou poder usar depois que a Alice nascer, que eu vou poder adaptar. Então, eu só comprei mais quatro roupinhas, porque agora a barriga está crescendo mais. Eu tinha comprado uns shortinhos de elástico. Vocês devem ter visto até nos vídeos que eu estou preparando as coisas para o chá da Alice. Eu estou sempre com uns shortinhos, assim, tipo de ginástica, daqueles bem folgadinhos. Eu comprei mais três, um rosa, um preto e mais um, que eu não lembro a cor, para ficar usando dentro de casa e com top, porque é o que dá, que o calor aguenta. Além da barriga já estar enorme e pesada, eu estou me sentindo muito, muito, muito mais cansada e sem disposição. O meu pé começou a inchar, coisa que não tinha acontecido em nenhum momento da gravidez até agora. Começou a inchar dessa última semana para cá, da 33 aqui, nessa semana 33 mesmo, porque foi a semana do chá da Alice, vocês já devem ter visto. E eu, como vocês viram no vlog, estava numa correria absurda. absurda, eu parava todos os dias para ficar fazendo as coisas do chá, ficava muito tempo sentada e também ficava muito tempo andando para lá e para cá, correndo atrás de coisas. No dia mesmo, no sábado, eu corri muito de um lado para o outro. Assim, não correr de correr, né? Mas assim, a correria do dia a dia, dirigindo e tal, porque eu ainda estou dirigindo. Sumiu até o assim do tornozelo, vou deixar aqui na tela a foto para vocês. Na segunda foi o dia que inchou total, porque foi o dia que a pessoa aqui resolveu passar todas as roupas da criança de uma vez só. Então, a pessoa ficou duas horas em pé, passando roupa de neném, e isso já não bastasse o pé, que já estava meio inchado do cansaço do final de semana. Piorou mais ainda por questão de eu querer fazer tudo de uma vez. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito elétrica, eu faço caminhada, eu tento estar sempre circulando e tal, para poder não perder essa atividade e ter disposição, né? Na hora do parto, depois que a Alice nascer e tudo mais. E até por isso, não tinha me dado nenhum problema ainda em relação a esse inchaço até agora. Mas agora eu estou vendo que eu tenho que desacelerar, diminuir o ritmo, porque agora a coisa, o bicho está pegando. Agora vamos para o tópico 4, mal estar e mudança do sono. O sono que já era raro, virou mais raro ainda, eu gosto de dormir para o lado direito. Aí quando eu pego dormindo para o lado direito, que diz que não dá, porque faz mal, tem uma artéria aí, sei lá, uma veia que comprime, aí eu tenho que virar para o lado esquerdo. Aí eu sei que o sono já não fica aquela coisinha boa. Confesso que no chá da Alice eu dei uma exageradinha, porque eu tinha que provar os doces, né? Então eu matei um pouco a minha vontade, mas estou sentindo muita, muita vontade de comer doce, uma caixa de bombom, assim, fechada, só para mim, maravilhosa. Já falei para o meu marido. Depois que nascer, por favor, me dê uma cesta de chocolate. Uma cesta, aquelas bem recheadas, vai na americana, e vai na sessão de chocolates e compra tudo. Compra a caixa de bombom da garota, da Nestlé, da Lacta, compra aquele monte de barra de chocolate, compra aquele negocinho vermelho, que é caro, como que é o nome daquilo, gente? Kitty Cat, Kitty Cat também. E estou sentindo falta o quê? Da minha disposição, que agora está diminuindo, e agora está me cansando mais. Até para conversar aqui, ó, já dá aquele cansocinho. Falta de chocolates, doces em geral, e da minha disposição. Sabe com vocês, humor, meu humor continua normal. Sete, ansiosa para quê? Agora, né, estou ansiosa já para o quarto. Falta um mês. Um mês, gente, falta um mês. Eu estou ansiosa primeiro, para segunda-feira, eu fazer o ultra e ver ela, porque tem muito tempo que eu não vejo, acho que tem desde os cinco meses que eu não faço o ultra, eu já estou com oito, né? Então, eu estou muito ansiosa para ver como é que ela está, se ela está de posiçãozinha sentada, de cabeça para baixo, do jeito que ela estiver, e como é que é a carinha, porque agora já está mais formadinha, então, estou muito ansiosa. E depois desse ultrassom, eu acho que eu vou estar ansiosa para o parto. Então, o próximo dia de gravidez, a ansiedade com certeza vai ser para o parto e para ver tudo prontinho. Já está quase tudo pronto, já levei roupinha, já fiz quase tudo, está tudo limpinho, passadinho. A mala de maternidade está quase pronta, falta só eu comprar uns detalhezinhos, porque não chegaram, mas está quase tudo ok. Oito, o melhor momento das semanas, eu acho que foi o chá mesmo dela, porque foi um momento que a gente confraternizou com os amigos. Infelizmente, a família não pôde estar presente, nem a minha nem a do Bruno, como vocês sabem. Minha família é do Espírito Santo e a família do Bruno é do Rio de Janeiro. Então, nenhuma das duas pôde vir. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei, compartilhar, como eu disse, com quem puder, com quem gostar, com quem estiver gravidinha, e se identificar. Se você estiver chegando aqui no canal, através desse vídeo, seja muito, 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 muito bem-vindo. Eu vou amar ter você por aqui. Vejo os outros vídeos já de gravidez, tem muitos vídeos legais aí no canal. Então, não esqueçam de clicar no gostei, se inscrever, ativar as notificações, daquele sininho que tem lá na página inicial, para você receber todos os vídeos em primeira mão, porque tem muita novidade boa vindo por aí. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!